E aí, por que você tá fazendo isso? Eu não te fiz nada, me deixa em paz. Hã? O que foi isso? Não sei, mas foi muito alto. Melhor a gente ir ver o que é. É, eu também acho. Vamos rápido então. O que foi isso? Ok, alguém aqui sabe de alguma coisa? Eu, eu me chamo Leo. Sou amigo dele. Então, a gente tava indo embora da aula, e aí ele sumiu por dois segundos. Foi quando eu ouvi aquele barulho, e aí ele já estava no chão. Caramba, mas você não viu nada mesmo? Nenhuma pista de quem possa ser? Então como eu disse, só ouvi o feitiço. Com certeza não foi um basílisco. E agora, também eu sei que não é você, Akira. Eu sempre soube. Ah, obrigado. Ah, tem mais uma coisa. Nós estávamos falando sobre o corredor leste do terceiro andar. Falaram que lá tem uma magia especial. Peraí, então vocês estavam indo pra lá e foram atacados? É, acho que sim. Me falaram que lá tá aparecendo coisas bem loucas. Aí nós queríamos saber o que é isso que eles estão falando. Tipo, é só um boato, certo? Porque alguém nos atacaria por um boato. Olha, Leo, eu não sei. Mas nessa escola, muita coisa acontece mesmo. E obrigado pela informação. Gabriel? Tranquilo, Akira. João? Ok, Akira. Bora! Tá, 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 tá. Ah, prestem muita atenção. Cadê, cadê, cadê? Oh, isso aqui não é, tipo, muito suspeito? O que vocês acham? É, bem suspeito, na verdade. Nem me fala. Tá até apagada a tocha. A gente precisa mover essa tocha. Eu só não sei como fazer isso. Ah, eu tive uma ideia. Saca só. Wingardium Leviosa. Não, Akira, não é assim que se fala. É Leviosa. Não é Leviosa. Tenta de novo. Ah, é verdade. Ok, deixa eu tentar de novo aqui. Wingardium Leviosa. Deu certo. Nem acredito. Sigo os movimentos da biga. O que isso quer dizer? Olha, tem o símbolo das línguas da morte aqui. Já sei. Agora entendi. Os ataques aconteceram só com os alunos que estavam atrás de segredos. E acho que esse segredo aqui é bastante sério. Ah, Akira, mas nesse caso não faz sentido. E o primeiro aluno petrificado? Falaram que ele estava procurando lugares secretos pelo castelo. Ele queria encontrar algum tesouro ou algo assim. Certo, certo. Mas e o Grifinório de hoje? Ah, ele queria vir aqui procurar esse segredo. Tá, você pode até ter razão, mas como isso não nos levou pra quem tá fazendo essas coisas? Não sei ainda, Gabriel, como a gente não conseguiu achar esse cara. Mas é a única conclusão que a gente tem. E francamente, eu acho que ela faz muito sentido pro meu gosto. Eu mesmo sempre procuro segredos por esse castelo e nunca fui atacado. Por que vocês estão me olhando desse jeito? Hum, hum. Aham. Ah não, sério? Ai, ai. Ok, então o plano é o seguinte. Já que o Gabriel também tá procurando os segredos do castelo, você vai sair por aí falando pra alguém que fez uma descoberta incrível no corredor leste do terceiro andar. Fala bem alto mesmo pra chamar atenção. Aí você sai andando, traz ele pro corredor sem saída e a gente pega ele. É sério que esse é o plano? Como assim? É só isso? Como sabemos que isso vai dar certo? Isso é um plano bem idiota, né? E é por isso que você que vai fazer ele. Como é que é? Tá bom, vai. Mas eu espero que funcione. Agora vamos logo pra gente descobrir quem que é esse cara. Hã? Pera aí, Gabriel. Vamos nessa? Ah, então. Foi eu mesmo que descobri, sabe? Tipo, eu tava lá com os meus amigos, aí eu vi que tinha uma coisa muito estranha naquele corredor. Tipo, sabe aquelas tochas da escola? Então, lá tinha uma que tava bem torta. Aí eu tive a ideia de usar um feitiço, sabe? Porque era muito pesado e eles não davam conta. Aí eu usei aquele feitiço muito difícil lá do Wingardium Leviosa. Daí eu vi que tinha umas paradas escondidas lá e é isso. Mas ó, não conta pra ninguém que eu te falei isso, hein? Ai, ai. Te peguei. Pedefico, sou Thales. Vem pra cá, Gabriel. Agora a gente pega ele. E aí E aí Vamos lá. Chega disso! Com fundos! Boa, Akira! Desde quando você consegue conjurar com fundos? Ah, isso não é nada! Então é você que estava causando toda aquela confusão! Por que você estava fazendo aquelas coisas? Quem é você? Por que eu? Por que me fazer de culpado? Sou o Juan, um caçador de segredos. E eu queria tirar vocês da jogada. Agora, culpar você só veio bem a calhar, o fideoglota. Petrificar aqueles alunos foi só um aviso. Eu seria o único a encontrar os segredos do castelo. Espera aí! O que é isso aí? Ah! O cara entrou no mundo! O quê? Para onde ele foi? Como assim? Não é possível isso! A gente tem que achar ele! Impossível! Como ele fez isso? Ele usou um pó escurecedor instantâneo do Peru. É dos Weasley. Eu também tenho um. E agora, gente? Francamente, Akira, a gente tem que falar com o professor Longbottom sobre isso. Agora sabemos quem que é o culpado. Tá! Vambora, vai! Hã? Professor? Ah! Akira! E então, como tem passado? Sr. João? Sr. Gabriel? Professor, tem muita coisa para contar para o senhor! Ah! Ah! Então, nós descobrimos que ele estava fazendo tudo aquilo! Era o Juan! Ele... Ele é um aluno da Corvinal! Nós fizemos uma emboscada para ele e aí ele assumiu a culpa! E vocês três teriam alguma prova que confirme essa acusação? Ah... Não! Mas ele nos atacou, professor! Mas vocês atacaram primeiro! O que faz vocês perderem a razão! Mas, professor... Nada demais, Sr. Akira! A partir de agora eu ficarei de olho nele! Caso ele ataque novamente, eu irei intervir! Mas, por enquanto, não posso puni-lo por uma briga que eu não via acontecer! E, além disso, boatos não definem ninguém! Fiquem orgulhosos de terem conseguido parar os ataques e dos amigos que fizeram no caminho! Vocês ainda tem um longo ano pela frente! E, pelo que me contaram, também tem um novo enigma para descifrar, não é mesmo? Caramba, professor! Obrigado! Eu realmente estava precisando ouvir isso! Sério! Eu espero grandes feitos de vocês! Agora vão! Eu realmente estou impressionado com vocês três! Boa sorte! Prontos? Com certeza! Só vamos! Com certeza! Com certeza! Com certeza! O grande das trevas! Ha! Eles não perdem por esperar! Com certeza! Geeks, estou aqui no finalzinho do vídeo para pedir o seu apoio para essas séries continuarem porque elas dão muito trabalho! Então, se você gosta do meu conteúdo, já deixa o joinha aqui embaixo! Não esqueça do joinha! E, se você for novo por aqui, também se inscreva no canal para apoiar cada vez mais essas séries! E é isso, Geeks! Um forte abraço e fui! Tchau!